Gente, é o seguinte, Saraline eliminada do BBB, gente, pois é, vou contar pra vocês aqui como que foi a eliminação dela com imagens aqui, gente, pois é. O Tadeu, de cara, já começou um discurso ali, pessoal, falando a respeito de uma pessoa que queria entrar no BBB, uma mulher negra, né, gente, que ela chegou até a entrevista final, onde ela disse que tinha um conflito ali com o cabelo, e aí ela viu, né, gente, o cabelo black sendo valorizado ali no BBB, assistindo o BBB, e ela ficou muito feliz e tal, e aí ela quis entrar no BBB também, e aí ele continuou, né, gente, falou ali da Saraline, né, que a Saraline se jogou ali nas festas, que ela ficou com quem ela quis. Aqui, pessoal, temos as porcentagens aqui de cada um ali, gente, olha lá, a Sara com 58%, também temos aqui a Bruna com 41%, né, e também temos aqui a Aline Willey, que não chegou nem 1%, gente, pois é, é, a Bruna não saiu de novo, gente, mais de 84 milhões de votos, vocês estão vendo imagens ali, e ali no discurso também, né, gente, o Tadeu, ele falou ali, é, da maneira que a Sara fala, né, são palavras sábias, da voz doce, quase infantil, que ela se jogou no BBB, o Tadeu quis dar uma embargada ali na voz, ficou meio que emocionado, e aí, ele falou assim, por que uma pessoa assim seria eliminada do BBB? Não peçam pra explicar, né, pra eu explicar. Quem sai hoje é a Sara, gente, disse ali o Tadeu, no momento que ela sai, se despede ali do pessoal, o que vocês acharam, hein, gente? Deixa nos comentários aí, que eu quero saber a sua opinião, tá bom, gente? Até o próximo vídeo, hein?